E aí pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die, o jogo da morte pela maioria. No episódio anterior, nós chegamos no terceiro andar, muitas coisas aconteceram, minigames, nós dançamos pra caramba! E... o som ficou caído no chão de novo e perdeu a memória. E bom, nesse episódio nós vamos procurar mais alguma coisa pra fazer, provavelmente algum minigame ou... Não vou deixar o Spore fazer o que ele quiser! É, claro, vai lá, Guitar. Ah, eu posso fazer algum dos jogos aqui, não são minigames, né, são atrações e aparentemente não, eu não posso. Ah, então nesse caso eu deveria falar com alguém ou... Talvez tenha algum lugar que eu possa ir. Eu vou ser sincero com vocês, eu geralmente começo o episódio sabendo pra onde eu vou, porque eu testo antes pra saber quando que começa a progredir a história, mas dessa vez não! Dessa vez eu simplesmente decidi, vamos descobrir juntos! Não deve demorar muito e, aparentemente, eu deveria ter feito o que eu sempre faço, de qualquer jeito, antes. Ahm... Você sabe de alguma coisa, Cage? Não, né? Não, você não sabe. Quanto a você, Ray, que eu tenho que pegar algumas moedas suas, não tenho... Não, não tenho nada com você. Tá legal, não é só... Uh! Vamos lá! Hum... O que foi, Sarah Shedowen? Alice! Alice... Imagino que queira fazer atrações que ficam por aqui. Como pensei? As atrações aparecem aqui? Você não notou, não é? Ha, ha, ha! Então minha habilidade de visão é excelente! Ali, ali e aqui! Você descobriu três atrações mortais. Uau! Então tem atrações mortais por aqui também, interessante! Desafia-se quiser! E diga-me, se precisar das minhas habilidades de observação fenomenais mais uma vez! Obrigado! Eu não acho que eu vou precisar, mas... Obrigado pela... Pela mãozinha! E ok, ah... Será que eu posso fazer alguma coisa aqui? Não é hora de atração... Então não adianta de nada! Alice! É, é, eu não tenho medo! Sobre o que que você queria falar? Ah, bom! Eu queria saber se... Hum... Qual que você trocou moedas? Alice! Ele está dando o seu melhor pra conseguir demais da Raquel! Se alguém que não seja Raquel... De alguém que não seja Raquel... Oh! Ele não quer pedir pra Raquel diretamente! Mesmo que seja o exterior... O exterior falso é legal, minha! Uiu! Tá, não tem nada pra eu fazer aqui! Então foi perda de tempo de qualquer jeito! Só descobri que tem atrações por aqui também! E aqui? Será que tem alguma atração? Oi, Kiana! Olha o seu balde aí também! Legal, né? Oi, Sol! Eu... Preocupei vocês, hã? A Kiana me explicou tudo! É um choque após o outro! Eu não posso culpar ninguém por estar paralisado! Ah, Sarah! Parece que as atrações apareceram em alguns lugares! É, eu soube! Parece que tem como entrar em atrações aqui, na verdade! O quê? Olha! Nem atrás de você! É verdade! Tem caminhos na parte de trás! E ok! Descobriu as mais três atrações! Temos nove, então! Será que tem outra coisa além das atrações abrindo aqui? Vamos procurar um pouco mais, Kiana! Ah, ok! Então... Essas são todas as atrações abertas! Talvez seja a hora de começar a completar algumas! É! Finalmente! Céus! Ok! Quais são as atrações daqui? Esconde, esconde! Carrinho fugitivo e fique no alvo! Eu posso trocar os prêmios também? Eu tenho alguma coisa aqui pra trocar? Eu tenho moedas já? Eu tenho... Não, pera! Se eu quiser informações da Rick, eu preciso de 50 moedas! É o que o Alice quer! Alice! Tenho duas fichas saudadas! O que eu não faço ideia! Eu ainda não entendi pra que serve as fichas saudadas! Eu... Eu acho que é pra libertar todo mundo! Eu acho que todo mundo tem que juntar fichas saudadas, pelo que eu me lembre! Ah, não! Eu não quero isso! Mas as moedas, cara! Se eu quiser gastar moedas, eu preciso de moedas que não sejam minhas! Isso é muito difícil! Olha só! Eu tenho um total de zero, então não vai adiantar de nada trocar com alguém assim! Mas eu queria muito mandar Rick, eu logo! Como que eu vou conseguir a dela? Mudou de ideia! Eu irei esperar! Tá legal! Eu não tô interessado em nenhuma das atrações aqui dessa sala, eu acho! Deve ter alguma coisa mais legal pra se fazer em outra coisa! Uma atração mais legal com um nome mais divertido! Tem a dança da morte, queda de braço e batalha de caça de carro! Ahn! Tá, deixa eu ver na outra sala! Na hora de relaxamento, se tem alguma coisa mais legal! Mata moscas, obturna de espírito e sai de carro! Eu gostei de mata moscas! O nome parece legal! Dificuldade normal, prêmio de duas estrelas saudadas! Seu do preto invoca o inimigo, esqueci, aglomeram e atacam! Derrote três invocadores para vencer! Ok! Ok! Cana, o que você faz de bom? Colocando o número de inimigos invocados diminui! Não! Não parece muito útil! Vamos ver o que mais! Não! Com ela o tempo atrás, você atacou o meu... Não! Jim? Será que você é bom aqui? O Jim, às vezes, aplaude para recuperar a saúde! Não! Eu acho que vou ter que ir com a Cana mesmo! Eu não acredito nisso, mas ela será minha parceira! Cana! É bom você não ser inútil! Por favor, não seja! Eu não aceito que eu vou tomar um susto aqui a qualquer momento! Enganei vocês! Tá legal! Eu começo! Be-be-be-a sorte! Ok! Mata moscas! Um cantador de insetos libertará muitos bichos! Toque em todos eles para derrotar no limite de tempo! Tá bom! Parece fácil! Tocar no ícone de suas ideias ele dará... Ok! Vamos lá! Eu só tenho que clicar nelas! Perfeito! Fácil demais! Manda mais, cara! Tá no papo isso daqui! Você chama isso de desafio? Ah! Por favor! Meu nome é desafio! Ok! Essa rede... Oh! What the fuck! Isso é um boss! Isso é um boss! Ok! Já era! Foi fácil demais! Ok! Enquanto você, próximo inimigo... Você acha que tem o que é preciso para me derrotar? Eu vou te dizer uma coisa! Você pode ter movimentos mais legais! Mas se não, você não vai conseguir me derrotar! Olha só para isso! E agora vai vir um boss! Não é? Não! Mais uma rodada! É! Não parece difícil! Parece dificuldade normal! Me pergunte se é algum desafio de dificuldade fácil! Se parece um carrapato gigante! Foi! Ok! Faltando três segundos ainda! Você deve ser o chafão! É! Você é! Com certeza! Tem um monte de moléculas com rostos! Meu Deus! Com bocas! Faltando um segundo! Essa foi um pouco! Vamos lá! Eu não quero precisar da ajuda da gana aqui de qualquer jeito! Da cana aqui de qualquer jeito! Ok! E... Foi! E agora é só o boss! Só tem que derrotar esse boss! Manda ver, cara! Toma aí! Meu Deus! Se eu conseguir derrotar ele... Foi! É isso! Derrotamos! Sem a ajuda da cana! Muito obrigado pela sua utilidade, cana! Você foi tão boa quanto eu esperava! Não fez nada! Ah! Eu fui útil! Não, mas o seu rosto é fofo! Mas não! Você não foi! Bom! Vamos repartir as fichas saudadas! Mas eu fiz tudo, cana! Mas vamos repartir mesmo assim! Tudo bem! Negociar! Ok! Pera! O que eu faço aqui? Ah! Wait! What? Eu tenho que falar com alguém se eu quiser! Pera! Eu tenho que... Eu quero as fichas da Raquel! Não quero! Eu tenho três fichas saudadas! Eu quero moedas da Raquel! Você quer trocar vinte moedas entre eu e você e a Nao? Eu quero! É claro que eu quero! É isso aí! Então, vamos pretender fazer essa troca! Ah! Sabe! Eu decidi ir com a Raquel que a gente devia trocar vinte moedas entre nós! Mas temos que repartir isso juntas! Por exemplo! Vamos trocar vinte moedas assim de mim para a Sarah e para a Nao! Ok! Ou ao contrário! Da Nao para a Sarah e para a Min! Certo! Desse jeito não precisamos fazer mais trocas no futuro! Entenderam? Não! Mas... Tudo bem! Então se elas preferem trocar assim ao invés de uma troca equivalente... Sarah! Escolha a direção que preferir! É! E se não quiser trocar, vamos fazer isso só entre nós mesmos! Então... Relaxa! Gostaria de receber moedas daqueles que querem acumular algumas! Eu falei para a Alice que iria ajudar a conseguir moedas da Raquel, mas... Para quem eu deveria... Dar e... De quem eu deveria receber? Eu quero dar para a Nao! Receber da Raquel! Eu vou dar as minhas moedas para a Nao! Raquel! Por favor, me dê as suas! Entendi! Não perca, tá mal? Nhe! Vinte moedas da Raquel! Beleza! Faltam trinta, eu acho! Para eu conseguir dar ao... Ao Alice o que ele quer! Uh! Isso doeu! Nho! O que aconteceu, Jim? Nós dois fizemos uma atração, mas... Eu não consegui protegê-lo! Irmãozona Sarah! Eu... Eu estou bem! Miau! É só um arranhão! Mas... Você está sangrando! Vai ser curado por uma lambida! Uf! Seria bom te levar para um lugar para cuidar dessa ferida! Gostaria de ir até o consultório médico? O que você quer? Some naquilo! Ufa! 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 Mas não seria bom se o seu ferimento infeccionasse! Você não tem direito de se preocupar comigo! Moça refri de melão miau! Dar tratamento médico para os pacientes e participantes é só o meu trabalho! Não temos como acreditar em você tão facilmente! Ou está disposto a fazer uma promessa? Ou está disposto a fazer uma promessa, Kyrie? Eu juro que não me causarei danos! Não voltarei atrás na minha palavra! Não podemos confiar nela! Ufa! Eu ficaria bravo se ela remodelasse o meu corpo em algum negócio super humano estranho! Miau! Uá! Mas isso parece legal! What? Então faça isso você! Se você gosta tanto da ideia! Não vou te forçar a nada mais! Acho que você deveria receber um tratamento! Ah... Cara, ele só está arranhado! Não vamos confiar nela! Não é como se fosse situação de vida ou morte! Não podemos confiar na Kyrie! Ora, por que não? Mas eu vou deixar que você nos guie até o consultório médico! Ha! Se realmente decidiram! Então podemos lidar com o tratamento sozinhos, nós mesmos! Sim, eu farei isso! Se é o que preferem! Venham, me sigam! Esse é o consultório médico! Chabal! Ah! Que lugar é esse, Miau? Estamos no exterior? Não! Tudo que você vê como exterior são só imagens nas cabines de vidro! Uma imagem? Sim! Atualmente estamos exibindo uma cena tropical e relaxante! Gostaram? Gostaram? Tem razão! Me faz sentir refrescado! Parece que até o ar-condicionado foi ajustado para isso! Ih, bem observado! Na verdade, sou eu que gerenci essa sala! Também serve como laboratório! Podemos curar o Dino aqui, então? É, claro! Os sobrimentos médicos estão aqui! Toma! Ok! Ah! Eu tenho que pegar eles ou coisa assim? Não? E aí, Akai? Akai-re? Seria a pronúncia em japonês? Provavelmente Akai-re! É um nome zoado! Você é meio estranho! O Keijo está cuidando da filha do Dino! É mais inofensivo do que eu pensei! Está doendo, Jim! Não dói, mas... Quero que a irmã Zona Soura cuide dela! Miau! Bom... Essa foi cruel! Essa doeu! Uma ferida como essa deve ficar bem apenas sendo lavada com água e enfaixada! Ah, eu tenho uma pomada que acelera o reparo celular, então! Se usar ela, também será mais rápido! Eu quero isso! Certeza que não é nada perigoso! Eu não vou te dar certeza de nada! Entendido! Por favor, olha aqui! O... 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 A Akai cortou a própria mão fazendo sangrar... O... O... E a usa, assim, na área do sangramento! Viu? Não é perigoso! Ela não era um boneco! Eu achava que todas... Eram bonecos! Provando com o seu próprio corpo! Aham! Entendo! Hehehe! Hehehe! Uou! Ok! Então ela não é um boneco! Eu acho! Não sei! Eu acho que... Ah! Eu não sei! Senhor policial! Senhor policial! Ah... Sim! Deveria dar isso para a irmãzona Sara! Miau! Ah, pera! Eles estão cochichando! Oh! Não! É melhor não fazer isso aqui! O... Do que será que eles estavam falando? Uh-oh! Como assim? Você quer me dar alguma coisa, Jim? Ah! Miau! Não! Não é nada! Uf! Sai daqui! Ah... Isso é bastante suspeito! Eu não vou perder meu tempo aqui! Eu quero saber o que é isso, Jim! Me mostra de uma vez por todas! Mostra para mim, Jim! Agora! Eu não posso! Uf! Vai! Anda! Por favor! Na mão dele estava... Ah! Ah, não! Não! Gente, faz! Volta atrás! Eu não quero mais saber, Jim! Ai, não! Não! Era a parada do Joe! O chaveiro do cachorro dele sempre estava no bolso! Putz grila! Não lembra! Não lembra do Joe! Sara! Sa... Sara! Eu peguei naquela hora! Uf! Não queria que os sequestradores ficassem com ele! Miau! Desculpa! Uf! Ai, não! A Lucy não se inspirou em crita! Estava... Estava em 50 agora, não está? Ferrou! Ferrou! Obrigada, Jim! Eu posso ficar com ele? Você... Gostou disso? Sim! Cara, ela está acabada! Isso é importante para mim! Muito obrigada, Jim! Cara, a Sora está destruída! Ainda bem! Parece que não tem jeito mesmo! É! É! Olha ele! Ah! Eu sou o Joe! Buh! O que foi isso de repente? Uma alucinação? Eu... Tenho que ignorá-la! Bom! Cuidamos do Jim! Então... Vamos embora daqui! Certo! Se acabarem se machucando de novo, por favor! Voltem! Ah! Tá legal! Nós vamos voltar! Pode esperar a gente! Com certeza! Anda! Vamos! Ah! Ok! Sem alucinações! Quer dizer... Tivemos uma, né? Desse pra lá! Porque ela foi tão... Uh! Uma alucinação! Já estava na cara! E aí, Rekko? Vocês falam Rekko ou Rekko? A Rekko está me olhando... Como se ela estivesse querendo falar alguma coisa! O que será que aconteceu? Hum! Não é como se eu também não quisesse falar alguma coisa com ela! Sara! Você pode me seguir aqui um segundinho? Ah! Eu prefiro não seguir... Ficar aqui onde tem testemunhas! Ainda mais com você com essa cara! Eu encontrei um lugar estranho! Eu queria te mostrar ele antes de falar pros outros! Um lugar estranho? Vamos! Siga-me! Não sei não! What the fuck! O lugar é esse? Eu disse que ele era estranho! Não disse? A parte mais suspeita é a escada! Tem uma máquina de vendas automática no topo dela! Uma... Máquina de vendas? Essa não! Será que tem chá gelado lá também? Ou melhor, café gelado igual no Japão! Uma máquina de vendas automática ou suspeita está no topo da escadaria! Não tem itens dentro! Pera! Eu subi a escadaria! Eu consegui ver de longe ou o quê? Nem preço! Não! O preço está ali! 200 coisas! Ela está ligada! Uma máquina de vendas automática sem itens ou preços! O que você acha que isso pode ser? Eu não sei! Eu não estou entendendo! Tem um preço ali! Os dois pareceriais notas estão conectados! Mas... Dá pra colocar qualquer moeda também! Hum... Ué... Por que eles não perceberam ainda que... Ah, bom! Sim! Eu, moedas! O que deveríamos fazer? A gente coloca as nossas moedas lá! Não! Não! É óbvio que não! Isso com certeza é uma armadilha, Raykel! Não vamos fazer nada! Isso foi uma armadilha? Tocar pode ser um erro! É! Claro, mas... Antes que os outros cheguem e fiquem curiosos! Não! Não faz isso, Raykel! Raykel! Afinal, alguém precisa investigar isso! Não! Não! Eu não acredito! Ela rapidamente seria uma moeda! Por favor! Nada de ruim aconteça! Raykel! Você tá viva? Nada aconteceu! Hã? Talvez... Uma moeda não seja o bastante... Cala a boca, Sarah! Não... Não estimula ela! Ai, não! Não faz isso! Já que tem o número em cima... Talvez... Tenha uns que colocar 200 moedas? Uh-oh! O quê? Você vai conseguir tanta moeda assim? É que ele tem que ter um puta refri... Tem que ter um puta refri gostoso lá pra valer a pena! Talvez... Não seja nada importante! É! 200 é simplesmente irracional! Vamos ignorar isso então, Sarah! Ah... Ah... Bom... Que alívio! Vamos sair desse lugar assustador logo! Ah... Raykel! Hã? Eu peguei a moeda e cílida no slot e devolvi para Raykel! Valeu! Ah... Vamos, Sarah! Sim! Ok! Que belo jeito de terminar uma conversa! Talvez possamos voltar se resolvermos o mistério! Hum... Além disso, eu preciso fazer outra atração! Yeah! Finalmente! Mais uma atração! Era tudo que eu queria! Vamos sair daqui então! Só espero não ter a Kiana como minha parceira de novo! Porque ninguém merece! Ah... Vamos ver aqui na do corredor arruinado! Eu meio que quero tentar resolver todas de um lugar primeiro! Oh! Kiana! Tem pedaços de madeira aqui também! Será que a arma que usaram para atacar o Sol foi tirada daqui? Podemos descansar um pouco! Sol! Vai embora daqui! A gente não vai encontrar nada se não explorarmos! É! Que saco, cara! Tá! Queda de braço! Vamos a esse troço mesmo! Que se dane! Derrote os três bonecos para ganhar! Eu ganho isso sem problema! Kitaru, você vai ser meu parceiro! Cadê? Kitaru é muito forte! Na real, o queijo é bem melhor, né? O queijo é um pedaço de mau caminho super forte! E a dificuldade é fácil! Então eu vou com ele mesmo! Que se dane, Kitaru! Vamos lá, queijo! Queijo! Esse é o seu nome, amigo! Eu começo! Vamos lá! Seu amigo policial está contando contigo! Pode ficar aliviada! Quer dizer, está contigo! Uh-oh! Tá legal! É a primeira vez na minha vida que eu vou lutar contra um monstro na maquina de braço! Então pega leve, cara! Pressiona o botão quando o meu dedo de fonte estiver cheio! Se acertar, você... Ah, é igual um jogo de pesca qualquer! Aqui, é bem fácil! Vamos lá! Eu sei! Tocar no carinha vai me ajudar! Tá legal! Aqui... Agora! Droga! Ok, foi! Agora! Ih! Agora! Não! Ah! Agora! Foi! Oh, pera! Eu tenho que... What? Que isso? Ah, não! Ok, entendi! Eu tenho que apertar aquilo bastante vezes! Agora! E... Agora! E agora só enchei isso daqui de botão... De cliques e... Funcionou! 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 Maravilha! Ok, isso não é difícil! Isso não é nem um pouco difícil! Só preciso pegar o timing certinho da coisa! Eu não preciso nem pensar no ponto onde tá chegando ali! É só ir pelo timing! É a mesma coisa sempre! É bem mais fácil do que pesca! Ha! Toma isso, seu trouxa! Não é possível! Deve ser alguma limitação do... Da engine do RPG Maker! Porque... Isso é muito mais fácil do que pescar! Ok, calma! Ah! No momento que eu acerto um... Eu posso acertar todos os outros! Se eu tiver o timing! Ai, droga! Calma! Não tô na melhor situação, mas... Droga! Ok, calma! Agora! E... Agora! Agora! E toma... Essa! Não funcionou? Ok! Agora! Foi! Beleza! Toma isso, bichão! Eu sinto muito mais! Você perdeu pra uma garotinha na queda de braço! Fácil! Nem precisei da ajuda do Cage! Cage! Yeah! Consegui! Eu estou exausto! Você não fez nada! Aqui está uma ficha saudada! Vamos pegar uma pra cada! Eu acho essa regra bullshit, cara! Eu fiz tudo sozinho ali! Mas tudo bem! Vamos negociar! Eu ainda preciso das moedas da Rakel! Eu ainda não tenho todas que eu... Queria ter, mas... Eu só tenho 80 minhas agora! Eu dei pra Now, não foi? É, eu dei pra Now e peguei da Rakel! Hum... Ainda não é suficiente que eu tenho da Rakel! Mas vamos ver aqui com o Dino primeiro! Eu vou te dar 30 moedas! Yuppie! Tá bom! Ufa! Vamos brincar! Miau! Eu só tenho que brincar! Eu só tenho que brincar então! Ai meu Deus! Eu acho que eu tinha que ter... Perguntei a Rakel hoje! Porque é amanhã de manhã que eu tenho que... Meu Deus! Ai, desculpa Alice! Foi mal! Vou brincar com o Dino! Eu espero que isso não me afete de algum jeito negativo na história! Muito negativo! Ah! Ok! Eu vou brincar de pega-pega com o Dino! Oh! What the fuck! Tem que... Tem que tocar essa música! É sério! Esse caminho não tem saída! Miau! Cara! De todas as músicas do jogo, você tem que botar uma música que é igual que se usa quando tem alguém morrendo? Eu só tô brincando de pega-pega com o garoto! Ai meu Deus! Que velocidade incrível! Ufa! Você nunca vai me pegar, Dino! É! Que injusto! Uau! Incrível corrida! Ou pega-pega, sei lá! Isso foi muito divertido, Miau! Você é mais rápida do mundo, irmão Zona Sara! Foi um bom exercício! Você foi tão legal! Pera aqui! Aquele ali é o nome da Sara! Mas é o Dino que tá falando! Você foi tão legal! Ufa! Eu quero ser um homem igualzinho, irmão Zona Sara! Tá bom! Eu tô muito confuso agora! Faça seu melhor! O Dino e eu nos sentamos! Irmão Zona Sara! Você tá cansada? Miau! Sim, um pouco de... Eu não tô mais na idade de ficar correndo atrás de criança, não pega-pega! Eu tô cansada, sim! É divertido ficar aqui com você, Miau! Obrigada! É por isso que eu quero que eu aceite as minhas moedas! Ufa! Ufa! Você não vai... Trocá-las, vai? Não! Por favor, irmão Zona Sara! Aceite as! Ufa! Eu não tenho motivos para recusar, mas... Ok! Eu aceito! 30 moedas do Dino! Tá bom, Dino! Você comprou diversão comigo! Vamos dizer que foi isso! Yay! Foi ótimo fazer negócios com você! Sim! Yay! Que fofo, cara! Mas esse é o... Esse é um pagamento único! Eu vou brincar com você de graça da próxima vez, Jim! É entendido! Ufa! Vou brincar usando a irmão Zona Sara! Miau! Isso foi duplo sentido ou... Ai, que você... Ai, meu Deus! Eu juro! Eu não tava tentando ir pelo duplo sentido aqui! Ela que foi no jogo... Não fui eu que falei! Eu não sou tão doente assim! Bom, os negócios terminaram! Dia da tarde, eu... Não consigo me concentrar! Acho que o dia acabou pra mim! Boa noite para mim! Uhul! Hum? Pesadelos? Com o Joe, talvez? É! Muito possivelmente! Pera! Está barulhento lá fora! O que aconteceu na noite passada? O que? Irmão Zona Sara! É horrível! O que aconteceu? Meu Deus! O velhote! Ele foi assassina... What? Pera! Quem... Quem é o velhote? Venha para a sala de monitores! Miau! Quem é o... Quem é o velhote? Aquele cara do... Da troca? De fichas? O... É a inteligência artificial! A inteligência artificial morreu! Ok! Isso é preocupante! Mas... Whatever! Ele já estava morto! O que é isso? O velhote! Ele... Quem faria algo tão cruel? Não adianta! Parece que o computador da frente só servia para ligar ele! A inteligência artificial estava armazenada no próprio monitor! O Mishima... Infelizmente não pode mais ser ligado! Eu não deixaria a pessoa que fez isso escapar! Mesmo que eu não faça a mínima ideia de quem seja! É! Eu sou a Sarah Tidouin! Sou! Foi você, não foi? Ih! O quê? Nem vê com essa! Sou! Nem me vê de amnésia! Não! Eu... Eu jamais faria isso! Hum! A Kiana esteve com ele o tempo todo, então... Não! Não foi a sua! Sempre! Então, tarde da noite também! Observarei meu trabalho da Kiana! Então... Nós dormimos no mesmo quarto! Ok! Isso é... Isso é errado! E preocupante! Um pouco! Eu estava preocupado porque ela não me deixava sair! Mas isso acabou me dando um álibi, hum! Calma lá! Isso pode simplesmente ser só uma... Eles podem estar trabalhando juntos ainda! Eu não sei, não! Eu nunca enfrentei um caso com um motivo tão obscuro por trás do crime! Quem foi o primeiro a encontrar ele? Hã? Foi o seu amiguinho policial aqui! Foi você, Cage? Qual era a situação? Bom... Eu não conseguia dormir, então... Pensei em falar um pouco com o Mishima! Quando eu entrei... Bom... Ele já estava assim! Isso... É verdade mesmo? Yup! É uma pena! É uma grande pena! Por que será... Por que será que... Eu sinto que o Cage está mentindo? What? Eu não sinto que ele esteja mentindo! Eu confio no Cage! Aconteceu alguma coisa? Eu confio menos na Nau do que no Cage! Não entre, Wolf! Uh-oh! Professor? Eu não duvidaria que tenha sido anau por algum motivo que for! Seria um plot twist! Poderia acontecer! Eu já estou calejado dessas coisas nesses jogos, mas... É... Eu vou só ficar calada mesmo! É a melhor opção! Eu não sei o que falar! Ah... Então, eu vou só ficar quieta! Ih, parece que ela também! Professor! Mishima está... Por favor! Não procurem o culpado! O quê? O que você quer dizer com isso? Nao! What? Por favor! Me deixe ficar um pouco sozinha! Nao! Hum... Eu não vejo nenhuma pista por perto! Nyao! Nem pedaços de madeira! Tipo, quando o outro monitor foi quebrado! Não! Nada! Por que que o Keiji começou a falar que nem o Otaku? Então... Estão limpando as evidências dessa vez? Esse incidente não faz sentido! Eu gostaria de resolver ele rápido, mas... Precisamos descansar antes! Vamos fazer uma investigação detalhada amanhã! Interrogar a Reiki ou a Yukitari também! Podemos deixar isso para amanhã! Senhor policial! Você precisa... Encontrar o culpado! Sim! Eu sei! Por que que eu estaria suspeitando dele? Vamos descobrir quem foi! Pelo bem da Nao, especialmente! De novo! Pode ser a Nao! Eu não vou duvidar de nada! Dia 2, manhã! Eu tenho as moedas que eu preciso da Reiki ou... Não! Mas... Vamos lá! Vamos continuar a investigação aqui nesse lugar! Vamos para o Salguão agora! Eu não preciso... Olha ela ali! Sim, eu... Não sei de nada! Hum... Parece que o Keiji está questionando ela sobre o incidente ontem! Ah... E aí, então? Progresso? Eu não tenho mais nada para falar! Okie dokie! Eu acredito em você! Oh, Sarah! Preciso de alguma coisa! Ahm... Hum... Descobriram alguma coisa? Não! Nada! Complicado! Parece que o Kitaro não sabe de nada também! Eu irei continuar a investigação, então! Até mais! Ele se foi! Sarah! Tem algo que eu quero te mostrar! Pode vir comigo! Ah... De novo! Eu não queria mais! Tudo bem! Oh! What the... Hã? Encontrei algo curioso aqui! Algo curioso? É difícil de ver no escuro, mas... Olha aquela parede! Eu estou vendo! Não tem nada aqui! Não tem nada, Reiki! Oh, pera! Você está falando dessa parede aqui? Tem um interruptor misterioso! Notou esse botão? Meio difícil não notar agora! Para que será que ele serve? Vai saber! Vai ser uma nota interessante nele! Acima do interruptor estão palavras... Escrito... Atração bônus! What? Atração bônus? Ahn... Isso pode ser uma armadilha? Armadilha? Mas eu não estou nem indo para a armadilha! Eu quero avançar na história! Então eu vou apertar o botão! Eu vou apertar nele! Não! Você já devia ter apertado! O quê? Você apertou sem pensar, Sarah? Uh-oh! O-oh! What? Da última vez não aconteceu nada! Quando você fez a coisa sem pensar! Por que comigo? Oh! Uma porta! Ela apareceu! Incrível, né? Eu tinha que fazer isso! Tem um papel na porta! Diz que... É a sala das mentiras! Prêmio! Seis! Moedas soldadas! Medalhas! Se for iludido por mentiras, você morrerá! O bônus será fechado quando alguém o completar! Não deixe... Não se deixe de ser enganado! Cara! Isso parece perigoso! Sala das mentiras! Uma décima atração! O que está acontecendo aqui? Não deveriam ser apenas nove atrações! Sim, mas... Eu não sei! Foi o que disseram! E... Seis fichas soldadas! É bastante suspeito, não acha? É! Bota suspeito nisso! Hey, Sarah! Checou as nove atrações! Ahn... Não! Eu não tive tempo! Quantas fichas soldadas recebem cada atração? De nove atrações, sete dão duas estrelas! Uma dá três e uma dá quatro! Ahn... Sim! E todas as atrações precisam ser feitas em pares! É verdade! Você já notou que nós somos nove? Notou? Isso é um número estranho, não é? Não, a pessoa não pode entrar em uma atração de novo, se ela já tiver completado ela! Em todas as atrações, sempre vão terminar com uma pessoa não fazendo ela! Wait! Nesse caso, então... E mesmo que todos com um par vão para todas as atrações, o número total de fichas soldadas seria oitenta e quatro! E para todos sobrevivermos, são precisos de noventa fichas soldadas! Oh, shit! Então... Faltam seis ainda! Uma pessoa no mínimo vai acabar morrendo por não ter o suficiente! Seis? Então... É... Se fizermos a atração bônus, teremos exatamente as fichas soldadas suficientes para sobrevivermos! Não temos motivos para ignorar esse lugar, Sarah! I mean... Make it day! Nós corremos risco de morrer, eu acho! Se não tivéssemos descoberto essa atração, alguém teria morrido! Alguém ainda pode morrer! Agora, quem deveria fazê-la? Quem... Hum... Quem... Pode deixar que eu vou! Ah! Mas... Mas, Rekyll... Não... Mas com quem será que eu devo ir? Hum... Bom, não dá para confiar no Sol nem fudendo! É, isso é verdade! O Jin, a Kana e a Nao... Eu não quero que eles fiquem em perigo! Oktaru provavelmente precisaria de uma compensação para convencer ele! Aquele cara é bem realista! Ah... Nesse caso, só sobrou eu... O Cage, quer dizer... E o Cage... Sem ofensa, Sarah! Mas eu não consigo confiar nele! Ele está escondendo alguma coisa, com certeza! Ahm... Oh, pera! Tem o Alice também! Mas, cara, eu não vou ser... Eu não vou ser babaca de mandar ela ir com o irmão quando eu estou bem aqui na frente dela! Eu vou com você, Rekyll! Eu não preciso nem pensar! Eu vou com você! Você não pode fazer isso, Sarah! Por que não? Você está se esforçando demais já! Esteve salvando nossos traseiros inúmeras vezes! E eu que sou a mais velha aqui! Eu sou patética! Eu quero me igualar a você, Sarah! Não vai me satisfazer ser salva toda hora, sabe? Igualar? Eu diria pra você ir com alguém confiável! No caso, eu... Eu sou confiável! Vidas estão em jogo, Rekyll! Você deveria ir com a pessoa que você mais confia em todos! Sarah! Eu farei o mesmo! Você não precisa ser modesta! Entendido! Então, o que se for da modéstia? Sarah! Você pode ser a minha parceira! Mas é claro! Se você insiste! Eu estou em dívida contigo agora! Que sério! Eu não conseguiria imaginar alguém que não fosse você! Vamos acabar com isso e sair em segurança daqui, parceira! É! É! Eu segurei a mão encendida da Rekyll e dei-lhe um aperto de mão firme! Então... O líquido deslizou da minha mão através de uma abertura na luva da Rekyll! What? Era sa... What? Foi quando eu finalmente notei! A Rekyll tinha ronhões e hematomas em todos os lugares discretos! Por todo o corpo! O quê? Ela estava se esforçando demais! Sem dúvidas... Ela fazia as atrações para ganhar fichas saudadas para que... Os mais fracos de nós como Jin e a Nau... E claro... Havia mais feridas nas mãos dentro daquelas luvas... Rekyll... O quê que foi, Sarah? Esqueça! Não é nada! Vamos! Meu Deus! Eu amo essa música, cara! Ok! Eu acho que temos que fazer o esforço da Rekyll valer a pena! Um último empurrão! Para a gente conseguir as fichas saudáveis necessárias para salvar todo mundo! Eu tenho que entrar nessa sala de mentiras! Se eu for iludido por mentiras, eu morrerei! Tá legal! Vamos nós! Vamos! Essa é a sala de mentiras? Bem escura? Você está aí, Sarah? Sim! Vamos explorar com cuidado! Ah... Tem uma mesa no centro da sala! Deveríamos nos aproximar dela! Provavelmente! Me aproximei e examinei a parte de cima da mesa! São... Fichas saudadas! E à direita, uma corda? Em cima do prato com objeto semelhante a uma corda... Havia também uma nota! Essa é a teia da felicidade! Na atração final, ela... Pode salvar suas vidas! A teia... Da felicidade? What? Isso é tão suspeito! Será que eu toco nisso? Ah... Droga... Eu acho que... Eu não tenho escolha! É a única coisa que tem pra fazer nessa sala! Rekiel... Eu vou pegar os itens! Espera! Nesse caso... Vamos fazer isso juntas! Ok... Então... Rekiel... Pegue as fichas saudadas! Entendido! Ok... Peguei a teia da felicidade! O que aconteceu? De repente as luzes se apagaram! Uou! Não! Rekiel! Sarah, fuja! Rekiel! O que aconteceu? Eu acabei mandando a Rekiel e agarrei ela! Vamos sair daqui de pressa, Rekiel! Meu Deus! Saímos! Você está bem, Rek... Não! Não! A luva... Da Rekiel... Ela ainda está lá dentro! Sara... Eu não sei se essa é uma boa hora pra você ficar perguntando onde que está a Rekiel, mas... Ela está obviamente lá dentro! Sim! Ela está na sala de mentira e falta pra lá! A porta está firmemente fechada! Pera! Nós completamos o desafio! Meu Deus! Eu tenho que gritar! Rekiel! What? What? Ai, graças a Deus! O que? Pera! Puta merda! Você está bem, Rekiel? Ah! Calma lá! Tem alguma coisa de errado na Rekiel? Sim, eu... Não estava comendo nenhum! Algum problema, Sarah? Sim! Tem um probleminha sim, Rekiel! Ahn... Desde que você esteja bem... Ahn... Relaxa, eu... Não deixei as fechinhas saudadas cair! Sim, ela... Ainda tem as seis! Eu tomei um puta susto quando tudo ficou preto! Ahn... Ahn... Não conte para os outros que isso rolou, tá legal? Meu Deus! Será que ela não gosta de escuro? Não, isso está muito estranho! Mas o que será que era? Sabe a tal da mentira? Mentira, né? Ahn... Eu não acredito, cara! Por que isso está acontecendo? Será que... Falarem que tem uma mentira é uma mentira? Ahn... Sério? Isso não é uma pegadinha para crianças? O que a gente vai fazer com as sete fechinhas saudadas duvidosas, então? Eu estava pensando em dar para alguém que estivesse com dificuldades para conseguir algumas, mas... Sarah... Você está precisando de uma... Ahn... What? Sei que você está desconfiada, mas... Você tem o direito de pegar pelo menos uma! Eu deveria aceitar essas fichas saudadas duvidosas... Hell no! Eu misturei inglês com português... É óbvio que não! Tem uma coisa errada com a Rachel... Vocês perceberam? Sarah... Nah... Você está certo de ficar apreensível com essa coisa? É o inteiro como se sente... Fale para mim se estiver... Outro jeito de retribuir a você... Sinto-se livre para contar comigo, Sarah... Huh... A mão da Rachel... É! Exatamente! Essa luva... Não é sua, Rachel? Ahn... Isso daqui? A Rick está usando luvas nas duas mãos... Sim, ela... É minha! Por que você está com ela, Sarah? Quando eu puxei sua mão antes, eu... Ah... Eu tenho certeza que ninguém puxou a minha mão! What the fuck? Então... O que é essa luva? Eu... Não sei... Deve ser uma das minhas luvas extras, talvez... Luvas extras? Ahn... Você tem extras? Isso é sério? Sim, o Sporklecoe troca as completas de roupas de nossos quartos, se lembra? Hmm... Eu não lembro disso... Mas... Eu não lembro de ter trazido isso para cá, então... É... Eu devolvi a luva para a Rachel... Bom... Obrigada, mesmo assim... Vamos indo, Sarah... Uma sala de mentiras... O que foi isso? E essa teia da felicidade? O que poderia ser? Não adianta se preocupar com isso... Talvez seja a hora de fazer outra atração... Será que a Cage encontrou o culpado? Eu não sei... Mas... As coisas definitivamente estão indo no caminho totalmente diferente do que eu pensava... A Rachel está muito suspeita... Eu não faço ideia, mas... Eu não quero mais confiar nela, por algum motivo... Algo me disse que... Não era só uma luva extra... Eu teria sentido uma mão, sabe? Quando eu peguei ela e não só uma luva... Eu não sei... Talvez eu tenha que continuar para o próximo episódio para descobrir isso... Então... É! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostaram, pessoal... Eu peço que vocês divulguem essa série para alguns de seus amigos... Se vocês acharem que eles gostem... Isso me ajudaria imensamente... Eu detesto pedir isso... Mas... Já estou aqui, já estou pedindo, então... Whatever! Bom... Muito obrigado por assistirem... E eu vejo vocês... No próximo episódio de Your Turn to Die... Até lá! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.